Pessoal, hoje eu tô aqui porque eu fiquei embasbacado com o que eu vi. Pra quem não sabe, Geometry Dash é aquele jogo difícil, tá ligado? Que você tem que pular de espinhos. E recentemente lançou uma atualização nova chamada 2.2. E nessa atualização, esse jogo virou literalmente um game engine. Ou seja, você pode criar qualquer coisa que você quiser nesse jogo. Literalmente qualquer coisa, sem limites. E mal lançou a atualização, e já recriaram Five Nights at Freddy's. E não é o normal não. Recriaram logo o Plus, que nem lançou, tá ligado? Enfim, a gente vai ver aí como é que é, tá ligado? Como é que é essa parada aí, como é que recriaram Five Nights no GD, no Geometry Dash, cara. Tá vendo esse jogo aqui, rapaziada? Recriaram Five Nights nisso aqui. Nisso aqui! Então aqui estamos no nível, rapaziada, Night Plus 2, criado pelo Yams. E esse cara literalmente recriou... Enfim, é o que eu falei pra vocês. Isso daqui tá bizarro. Exatamente o que o cara tá falando aqui, ó. Eu estou sem palavras. Mas vamos lá. Vamos ver o que esse jogo aqui tem a nos oferecer, porque nem Geometry Dash é, é um jogo... É um jogo, cara. É um jogo, é bizarro. Atenção, isso daqui é um jogo de terror, não deu tempo de ver. E eu queria ver os options. Ok, vamos ver então os options aqui. Então a gente tem três botões, né? A gente pode ver as paradas. Olha que interessante, rapaziada. Muito bem feito, velho. Vamos ver os options aqui. Então... Ah, a gente tem a qualidade, ó. High, Ultra, Medium, High, Ultra. Vamos jogar no Ultra, né? Ah, a gente precisa completar as noites pra depois voltar na Extra e Complete. Que eu não sei o que é. Então vamos ver aqui. Jogar Noite 1. É... Ajuda... Ajuda não sei o que lá do Five Nights aí, né, rapaziada? Todo mundo sabe disso. Enfim. Vamos ver aí. Noite 1, 12 da manhã. E... GD. Ah... Ok. A qualidade... Não tá das melhores. Porque a GD, obviamente, rapaziada, lembra que é Geometry Dash daqui, tá? Ah, virando pra cá. Ok. Aqui a gente move a câmera. Cara, eu tô com medo de jogar GD, velho. Tá maluco, velho. Eu vou levar um susto do cara aqui, né, velho. Porque o meu... Eu coloquei meu fone muito alto. Tipo, pra ficar com medo mesmo. Vamos lá. Ok, então... No signal. Tá. 9. 9B. 8. 10. Então aqui é o estágio, né? Tá todo mundo suavão na deles. Cadê a Chica? Rapaziada, saiu o bone. Vocês tão vendo, né? O bone aqui. Cadê a Chica? Tem o Fred. Rapaziada, não sei onde que a Chica tá. Não sei onde que a Chica tá. Não sei onde que a Chica tá. Cara. Que desgraça, velho. Por que que eles tinham que lançar isso aqui? Eu sei que o bone tá aqui, ó. O bone tá na 1A. Só que a Chica fica onde? Eu não sei jogar FNAF Plus também, rapaziada. Eu nunca joguei aquele fã-made lá. Ah, ela tá... Os dois tão longe. Os dois tão longe. Isso que importa. Vai economizar um pouquinho de bateria, tá ligado? Porque o negócio aqui está tenso, rapaziada. Tenso. Não. O que que foi isso? O que que foi isso? Vocês ouviram o barulho, né? A Chica tá no... A Chica tá no banheiro. No banheiro, na cozinha. Agora ela tá na 9B. Ela tá do lado aqui de mim. A Chica tá do meu lado, cara. E o bone? Cadê o bone? O bone tá chegando perto. Ah, olha aí. Veio. Tá. Tá tranquilo. Eu não sei nem se eu vou abrir a câmera de novo, rapaziada. Eu não sei se eu abro a câmera de novo. Eu só fico olhando por enquanto. Alguém se moveu. Não sei se esse... Esse barulho de... É de alguém se movendo. Cara. Jesus. Tá tudo bem, hein? Tá tudo sob controle. Meu Deus, cara. Que bagulho pessoal, velho. Como que isso aqui tá no GD, mano? Não faz nem sentido, velho. Eu não faço ideia como esse cara faz, velho. Como é que esses caras fazem esse bagulho, mano? Ah, cadê o boner? A Chica tá aqui ainda, velho. Tá na minha cola, a Chica. A Chica bonita. Cara, eu já tava querendo trazer FNAF pra esse canal aqui faz tempo. E eu trouxe no GD, tá ligado? Bizarro, velho. O bagulho mais improvável do mundo que me acontece. Tá. O Bonnie tá naquela sala que tem os produtos de limpeza, né? Aqui da pizzaria do Five Nights at Freddy's. E... Cadê o Bonnie? Ele tá aqui, né? Tá. Sai daqui, otário. Chica saiu. Chica saiu. Tá tranquilo. O Bonnie tá na minha cola. Chica saiu. E o Foxy, né, velho? Tem que... Eu esqueci do Foxy. Tá, o Foxy não... Não sei se ele sai na primeira noite, né? No FNAF Plus. Porque as coisas aqui estão diferentes. A Chica saiu, chegou aqui na minha porta no FNAF Plus. Que é uma coisa que não acontece no FNAF 1, por exemplo. Mas enfim, vamos ver aqui as coisas. E pra quem estiver se perguntando como é que tá os controles desse jogo, rapaziada. Tão bons, tá ligado? Você tem apenas três botões. Que é o botão de ir pra esquerda e pra direita. E o de clicar. Que é o botão do meio. Tipo, quando você vem aqui, você clica na porta. Quando você vem aqui, clica na luz. Quando você vem aqui, você clica na câmera, tá ligado? Esse aqui eu fiz é muito arriscado. Eu não posso fazer isso de novo. O Bony saiu. A gente pode abrir a porta. Maravilha. Então estamos bem. Tá. Vamos ver aqui. Então... O Bony foi pra câmera 6 e... Cadê o Bony agora? Tá na minha cola? Tá, não. Tensão da desgraça quando fica o texto. Ai, meu Deus. Meu fone caiu. Meu fone caiu. Meu fone caiu. Ai, filho da... Mano, de novo. Vai tomar no cu. Eu acho que eu quebrei a porra do meu microfone. E sim, eu tinha quebrado o meu fone. Tô com um cagaço do caralho. Ai, 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 ticola. Qual foi, véi? Tica tá aqui do nosso lado. O Freddy não saiu. Freddy. Eu vim fazer um exposed. O Freddy e o urso comeu a minha mulher. Ai, caralho. Calma aí, véi. Mano, os bichos são muito grandes, mano. Olha o tamanho dessa tica, véi. Que merda é essa, mano? Tem umas coisas em volta da janela aí, verde. Eu não sei se era pra tá assim, não. Mas, enfim. E eu estou tenso. Estou tenso jogando... Ai, caralho. Ah, na moral que essa... Mano, que merda é essa, véi? Que susto da desgraça, véi. Do... 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 Tá vendo que eu não posso, não? Provavelmente posso. Então... Não, fecha. Ó, olha quem tá aqui, rapaziada. Olha quem tá aqui. Ela gostou de mim, véi. Ela gostou de mim. Seis da manhãzinha pra nós. Seis da manhãzinha pra nós. Seis da manhãzinha pro... Consegui passar da primeira noite. Tranquilo. E agora tem a noite dois aqui pra nós. Vamos aqui jogar a noite dois do FNAF. FNAF absurdo aqui no GD. Meu Deus do céu, véi. Não, calma aí, calma aí. Sem mexer na câmera. A gente tem que guardar a bateria. E eu espero que não seja tão difícil, né? Esse fangame aqui. Porque eu estou bem enferrujado no FNAF, tá ligado? Olha que bicha feia da desgraça. Todo desmontado, véi. O que é esse cara aqui? Esse cara não vai levantar não, né? Que é o Bonnie, será? É o Bonnie que o Springtrap entra? Talvez, né? Não sei. Ele vira o Springtrap. Uma coisa que eu senti falta, rapaziada. É quando você clica pra ligar a lanterna e, tipo, faz um barulho de jumpscare, tá ligado? Eu senti um pouco de falta disso. Eu espero também que neste fangame aqui não tenha aquele... Tá ligado? Quando o animatronic vai pra porta, daí, tipo, fez... Você não consegue fechar a porta, tá ligado? Espero que não tenha isso, porque esse daí é o bagulho mais intenso do planeta, mais tenebroso que existe, véi. Vamos ver se o Foxy vai sair... Eita, desgraça! Vou fechar essa merda. Vou fechar essa merda. Tá maluco, cara? Olha o Foxy aqui, véi! Que absurdo, cara. Vai embora. O Foxy bateu na porta? Bateu! Caraca, bizarro! Tudo sobre o controle. All about the control. Como diziam os nativos ingleses aí. O cara não sai da porta, véi. Sai da porta, meu parceiro. Acabou de dar 2 da manhã. Eu tô com 70 de bateria. Ai, caramba. Outra coisa que eu não vi também é o Freddy, mano. Cadê o Freddy? Tá, ele não saiu. Ele não sai, né? Nessa noite. Provavelmente. Vamos ver então aqui. O Foxy, eu não consigo ver onde ele está. Ah, tá. Ele só tá com a cabeça pra fora aí. Caralho! Que boçanho! De novo essa merda, mano! Mano, o Fire in the Hole tá dando mais medo do que tudo do jogo, véi. Ops. Eu acho que alguém tava querendo dar oi ali. Eu acho. Eu acho. Só acho. Ops. Outra aqui. Outro aqui. Aí eu tô tranquilo. Eu tô tranquilaço, véi. Sai, bicho imundo! Bicho... Mano, olha isso, véi. O tamanho da mão do bicho, mano. Bicho horroroso, véi. A dica boa não é essa aqui, não, véi. A melhor dica do mundo, a mais gostosa, né? A do FNAF 4, véi. Aquela lá é só o filé, véi. Só o filé, véi. O tropa do Era Dentro aí no chat. No chat não, nos comentários. Todo mundo que Era Dentro na tica do FNAF 4 manda um emoji de joia no comentário. Ninguém vai entender nada. Se a pessoa não chegou até aqui no vídeo. Mas ninguém vai entender nada, mas coloca aí no emoji de joia. Tá, são, ó. Normalmente 5 da manhã, tá ligado? 5 da manhã. Deixar as portas aqui, entendeu? Não tem por que arriscar, entendeu? Tá tranquilo. O pai é bom no FNAF, véi. Joguei desde o começo do FNAF, véi. O engraçado é que esse vídeo aqui vai parecer tipo que eu tô editando o vídeo de FNAF, assim, não é nem GD. Cara, eu já esqueci que eu tô no GD, pra ser bem sincero. Eu esqueci que eu tô no Geometry Dash aqui, véi. Isso aqui é coisa de outro mundo, rapaziada. É coisa de outro mundo. É tecnologia, né, meu? Eu sou mais louco que todos vocês. Ai, cara, que susto da desgraça. Tá, 6 da manhã tá bom. 6 da manhã. 6 da manhã. Eu tenho que jogar até a noite 5 ou 6, porque senão acaba. Se eu quitar do jogo agora, eu acho que já era, véi. Tem alguém rindo? Alguém deu uma risada absurda aqui, véi. Mano, eu tô só indo, tá ligado? A hora que eu morrer aqui, vai acabar o vídeo. Porque, meu Deus... Para. Para de rir, desgraça. É o Fred? Ai, é o Fred, véi. Eu tenho que acompanhar ele nas câmeras, não tenho? Não é alguma coisa... Eu não sei como é que faz o Fred, mano. Faz tempo que eu não jogo esse jogo, velho. Ai, caralho. A tica tá aqui. Faz tempo que eu não jogo, mano. Não sei como é que conteram o Fred. Eu vou de base. Eu vou de base. Caralho, ele já tá aqui na minha cola, véi. Que merda é essa? Tem que ficar olhando pra ele? Não lembro como é que... Como é que faz ele, véi? Eu lembro que nem adianta fechar a porta. Ou adianta, eu não sei. Tem que ficar olhando pra ele, não sei. Eu esqueci. Eu tô olhando pra ele. Eu tô olhando... Ai, caralho. Isso é uma puta desgraçada. Um balado de merda. Ai. Ai. Enfim. Esse daqui é o Five Nights no GD. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem mais desse FNAF aqui, pode falar que eu dou um jeito aqui de entrar de novo na Noite 3. Mas, enfim. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.